O Flamengo voltou com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. Olha o lançamento do Rodrigo para o Romário, boa bola, vai ficar na cara do gol, pode ser o empate do Flamengo! Gol! Romário do Flamengo! Um belíssimo lançamento de Rodrigo, a velocidade de Romário! E aí na cara do goleiro ele é infalível, um toque seco no canto esquerdo do goleiro, a festa de Romário pedindo a participação da torcida na comemoração. Sobrança, é Romário contra Veloso, partiu Romário, pé direito, gol! Romário do Flamengo! Com 39 minutos do segundo tempo, pé direito, firme no canto esquerdo, Veloso foi bem, se atirou, quase fez a defesa, mas a bola de Romário foi para o fundo do gol do Palmeiras. Na cobrança de pênalti, Romário! Passa a cidade maravilhosa no Rio de Janeiro, o Madureira joga em casa, o Flamengo faz o primeiro, Romário cobrando o pênalti. Até o jogo desta tarde contra o Bangu na Gávea, o Flamengo tinha empatado quatro vezes no ano, mas o jejum terminou hoje. Segundo tempo, Gilberto chuta, o goleiro André solta e Romário faz 1 a 0. Jorge Luiz toca para Romário, que chuta entre as pernas de André, 2 a 0, placar final. O Flamengo consegue a primeira vitória no ano e Romário já é artilheiro da taça ao lado de Túlio do Botafogo e Ailton do Fluminense. O Flamengo mostra as caras, Mancusso toca para Romário, recebe de volta e faz o passe na medida para Romário chutar cruzado e fazer 1 a 0 para o Flamengo. Confira por outro ângulo a boa tabela de Mancusso com Romário. Agora artilheiro isolado com quatro gols. Bonito! Que festa, hein? Romário faz 2 a 0 com o Paradinha e tudo. Olha por trás aí a cobrança de Romário. O terceiro gol do Flamengo saiu rapidinho, Roger bate o tiro de meta, o zagueiro tenta cortar e a bola cai nos pés de Romário. Ele avança e chuta forte, impossível segurar. Flá 3 a 0. Ataque rápido do Flamengo, Romário conduz a bola e toca para Gilberto chutar mal para fora. Lá vai o baixinho e é Flamengo 4 a 0. Outra vez, o segundo pênalti cobrado por Romário. O placar, o cruzamento vem da direita e encontra Romário livre na pequena área. Ele toca de cabeça e faz 5 a 1 para o Flamengo. O quarto do baixinho no jogo, hein? Ricardo Cruz colaborou nessa. Romário pegar de primeira, repare. Bola na rede, é o quinto no jogo. Final, Flamengo 6, rolaria 2. O baixinho quer mesmo uma vaga em Atlanta. 73 mil pessoas no Maracanã para o clássico Flamengo e Botafogo. No primeiro tempo, Romário recebe livre pela direita e solta a bomba. Mais uma vez, por trás, o primeiro do Flamengo. Flamengo 1 a 0, gol de Romário de perna direita. E ele manda a torcida ficar calada. O Flamengo faz jogada de craque e Romário não perdoa. Flamengo de virada 2 a 1. Um minuto, Dedé Bobey e Romário não perdoa. Flamengo 1 a 0. Nono gol de Romário no campeonato. Contra-ataque, Sávio toca para Romário marcar o décimo gol dele no campeonato. Flamengo 3 a 0. O Flamengo líder disparado 3, Madureira a 0. Uma vitória com direito até a arco-íris. Já se sente campeão? O Flamengo deu um grande passo para isso. Não, não. Ainda faltam 4 jogos, 2 clássicos. Onde que são adversários rivais, tradicionais. E mais o americano e o América, né? Que todos sabem que apesar de serem times pequenos, na prática realmente são times difíceis de serem vencidos. Mas lá vem o bom Iranildo, que toca a um irado Romário. Teria um chute seco, cruzado. Mas lá vem o bom Iranildo, que toca a um irado Romário. Teria um chute seco, cruzado. Mas na verdade, um desabafo. Exagerado, obsceno e feliz até para o ídolo. Romário passa dos limites. E quando passa pelo carrasco, o jeito e o tom são de vingança. Um gol improvável, feito aos 41 minutos do segundo tempo. E fica a imagem da reconciliação dos heróis no fim do jogo. Segundo tempo, Iranildo lança Romário. O artilheiro do campeonato entra livre e marca o décimo segundo. Flamengo 2 a 0. Romário, que vai ser julgado logo mais pelos gestos obscenos do Fla-Flu, muda a maneira de comemorar. Desta vez, ele manda beijinhos para a galera. A seleção vem ao Cier. Romário pediu. Bola para o baixinho. Bateu de primeira! Gol! Romário! Um golaço de Romário, chutando com força. Marcando seu décimo terceiro gol no campeonato. Romário faz o primeiro. Gol de Romário, América 0. Iranildo. O lançamento para ele. Romário, cara a cara! Gol! Flamengo! É dele de Romário! Segundo dele no jogo. Romário, artilheiro do campeonato, agora com 14 gols. O Iranildo deixou o Romário na cara do gol. Romário, 14 gols no estadual. Flamengo 2, América 0. Sérgio Noronha. Olha o passe do Iranildo. Olha o passe. Olha como ela chega macia para o Romário. Entrar livre e colocar. Mas a bola chegou no Iranildo na falha do Otacílio. Lançamento para o Sábio. Condição legal. Sábio e Romário. Romário é só fazer. Gol! O Flamengo! Mais um gol do artilheiro do campeonato, Romário. Décimo quinto gol. Numa belíssima assistência agora do Sábio. Romário de chapa. Com o gol praticamente vazio. Flamengo 3, América 1, Noronha. Estava desenhado desde o momento em que o Sábio dominou a bola. Sai o Wilson lateral machucou agora. Sai o Wilson lateral. Romário, condição legal. Tem mais um. Mais um de Romário sem goleiro. Gol! Flamengo! Romário de novo! O Bruno está ali ao lado do auxiliar do Cerdeira. Muita reclamação. Os jogadores do América queriam impedimento nesta jogada. Romário! Quarto gol do Flamengo, o quarto dele. Flamengo 4. No Rio, um clássico do futebol. De um lado, o Flamengo. Do outro, o Vasco. Atores principais de uma superprodução. A final da Taça Guanabara. A empolgação do torcedor é caminho do estádio. A beleza do Maracanã visto lá de cima. É como um filme que vemos uma, duas, três vezes e temos vontade de ver de novo. Um ritual de devoção das duas torcidas. Gente famosa, gente que vem de longe, como as estrelas do atletismo, Mike Powers e Michael Johnson. A também reverenciar os nossos guerreiros. Sim, porque o que está para começar é, acima de tudo, uma grande batalha. Vasco e Flamengo parecem estar mesmo numa arena a se degladear. O Piranildo é rápido e leve. Na primeira jogada, voa. Na segunda, deixa Romário como ele mais gosta. Livre na área. O chute é forte, mas defensável. Carlos Germano, falha. Décimo sétimo gol de Romário. Na comemoração, o estilo mais light. Beijos para o torcedor. A emoção é compartilhada democraticamente. Titulares e reservas que poderiam jogar em qualquer outro time. Uma prova de que o Flamengo aliou o talento a outras virtudes. O Flamengo bicampeão da Taça Guanabara. Dois, Vasco zero. Décima terceira Taça Guanabara conquistada pelo Flamengo. Eu tenho uma dívida pessoal comigo. E tenho que levar o Flamengo a um título carioca. Hoje nós temos um grande passo. Eu tenho certeza que daqui para frente, a gente não vai deixar cair como acondiciona. Você oferece o título a quem, Romário? Olha, muitas pessoas eu poderia oferecer esse título. Mas principalmente, claro, meus filhos, meus pais. E é o Filé e o Paulo Sigueiredo. Romário dá uma paradinha, faz o gol e o juiz não faz valer o aviso. A ousadia dá certo. Romário gira e marca. Flamengo 1 a 0. Décimo oitavo gol de Romário no campeonato. De vaiado a idolatrado, baixinho se empolga. Romário bate com categoria e faz. Flamengo 2 a 0. Décimo nono gol de Romário no campeonato. A faltava o dele. Romário compareceu e fez o seu vigésimo gol no campeonato. Final. Flamengo 4, barreira 0. Romário domina a bola e manda uma bomba para o gol de Alex, que falha. Aos dois minutos, 1 a 0, Flamengo. Mais um. Agora 2 a 0, Flamengo. E não demorou muito. Outra vez, com tranquilidade e categoria, Romário aumenta aos 18 minutos. 3 a 0, Flamengo. Cobra e fecha o placar. Flamengo 4, olaria 1. Márcio sempre disse que não gostou muito de treinar. O que prefere jogar? É, sem dúvida nenhuma. Entre treinar e jogar, minha preferência é sempre jogar. E essa semana tem sido para mim uma grande semana, porque são praticamente 3 ou 4 jogos em uma semana. Isso para mim, eu me sinto muito à vontade. Dei uma demonstração hoje. Espero continuar fazendo isso no próximo domingo. Você não tem medo de se desgastar? Não, desgaste é inevitável, né? Tanto jogando como treinando. Eu prefiro me desgastar jogando. Pois bastou uma só bola chegar até Romário para a história mudar. Falha de Wagner. Jogo empatado. 1 a 1. E já bola. E ela retribui o carinho. 2 a 1. 26º gol do baixinho no campeonato. De reagir é a vez de Romário aparecer. Ele xinga na frente de Alexandre Lopes e bate cruzado. Corinthians 2, Flamengo 1. A dupla tetracampeã do mundo começa a funcionar. Romário acha Bebeto livre na esquerda. Ele tenta encobrir Ney que espalma. No rebote, Iranildo perde um gol incrível. O empate chega aos 42 minutos do segundo tempo. No escanteio, Romário completa de cabeça. 2 a 2. É a largada do novo ataque do Flamengo é a largada do novo ataque do Flamengo. E como uma estreia, pelo tempo que a gente não joga junto, acho que foi muito bom e importante. Inclusive os dois gols foi dedicado a ele. Então ganhamos tudo o que disputamos juntos e eu tenho certeza que aqui vai ser igual também. O jogo tinha clima de despedida. Romário entrou em campo chorando. Essa pode ter sido a última partida dele pelo Flamengo. Romário, você pensa em ficar no Flamengo? Eu gostaria, era meu desejo. E o baixinho jogou com vontade. O primeiro gol saiu de um cruzamento de Iranildo. A bola vai nos pés de Romário, que domina na entrada da pequena área e chuta sem defesa para Murilo. No pênalti, empata a partida. São Paulo 1, Flamengo 1. A volta do Romário foi acertada depois de exatos 17 telefonemas entre os dirigentes do Flamengo e do Valência. Daqui a pouco os cartolas dos dois clubes vão se reunir no Rio para formalizar a transferência. Só faltou avisar ao Romário o desfecho desse carnaval de notícias desencontradas. Terça-feira gorda. De satisfação, risos e de anúncios. Faze tudo certo para a volta de Romário ao Flamengo. Quarta-feira de cinzas. O mesmo presidente que antes sorria, lamenta o fracasso nas negociações. Romário não vem mais. Só que a quinta-feira seria de novo da alegria. Segundo os dirigentes do Flamengo, o Valência está emprestando Romário até julho do ano que vem por 1 milhão de dólares. Com o passo fixado em 5 milhões de dólares. Enfim, aparentemente tudo certo. Faltou apenas avisar o desfecho da história a Romário. Foi na conversa com nossa equipe que Romário soube do acordo entre Flamengo e Valência. O problema, segundo Romário, é que ele tinha combinado com o Flamengo um contrato de 3 anos. E não sabe agora como serão as condições desse empréstimo de menos de um ano. Se realmente concretizar o negócio e for bom para todo mundo, eu vou me sentir bastante feliz. Mas no futebol eu já passei por tantas coisas. Eu acho que você só pode comemorar alguma coisa a partir do momento que estiver tudo assinado pelas três partes. E até agora não tem nada assinado. Mesmo ganhando metade dos 300 mil reais por mês que recebe na Espanha, Romário quer voltar ao Flamengo, que sonha com o artilheiro. E o Valência, por sua vez, não quer mais Romário. Portanto, uma novela com todo jeito de final feliz.